Se vem em paz, seja bem-vindo, aqui está nosso carnaval Canta comigo a história da nossa vigia, inspirando no clorismo São 15 anos de muita alegria, de muita folia no carnaval Mesmo de um pranto, sobe essa bateria, solta, é pique na avenida É o Curitiba voltando para comemorar com vocês Canta comigo a história da nossa igreja Na avenida, é o Curitiba chegando Alô vigia, eu tô chegando, ao meio do som é carnaval Na avenida, vou desfilando com a fantasia do Curitiba Alô vigia, eu tô chegando, ao meio do som é carnaval Na avenida, vou desfilando com a fantasia do Curitiba Sou bastante prazer, sou da paz e tenho fé Meu sabor não tem nada igual, sou caldeirada, sou energia Mesmo salgada, eu sou folia, aqui meu corpo é tradicional Eu sou, eu sou, eu sou o Curitiba Eu sou, eu sou, eu sou o Curitiba Eu sou, eu sou, eu sou o Curitiba Chupa, chupa a cabeça, tomo o cabelo do sal Está aqui com a gente, nosso Curitiba E a gente não podia deixar de fazer essa homenagem Falar o seu nome, né? A alegria tinha muito a ver com ele E nesse momento ele está aqui com a gente E a gente vai cantar a música do Burijubau Eu sou o Curitiba E esse apesar do Burijubau E emigma! Lepichab! Não tinha muito evisor具 Salve, salve e aí? Lepichab! Um sonho de Lepichab! one! Alô年 song... 1 Zu- completamente Ao meio do som é carnaval Na avenida tô desfilando Com a fantasia do Burijubal Alô vigia, eu tô chegando Aumento o som, é carnaval Na avenida tô desfilando Com a fantasia do Burijubal Sou vigiante em Nazaré Sou rapaz e tenho fé Meu sabor não tem nada igual Sou caldeirada, sou energia Sua espossalada, sou curia Aqui meu bloco é tradicional Eu sou, eu sou, eu sou Curio do Barco Chupa, chupa a cabeça, calmo cabelo E saldo Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Curio do Barco Chupa, chupa a cabeça, calmo cabelo E saldo É carnaval, na avenida vou desvirando, com a fantasia do Curitiba, sou vigia de Nazaré, sou rapaz que tenho fé. Nessa dor não tem nada igual, sou cadeirada, sou belezia, sou sabade, sou polia, aqui meu próprio é tradicional. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou o vídeo palco, chupa, 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 a cabeça, a boca, a minha missão. Obrigado, rugia! Obrigado, meu povo, rugia! Vem lá, rugia, eu tô chegando, já não! É carnaval, na avenida vou desvirando, com a fantasia do Curitiba, eu tô chegando, A avenção é carnaval, na avenida vou desvirando, com a fantasia do Curitiba, sou vigia de Nazaré, sou rapaz que tenho fé. Meu sabão não tem nada igual, sou cadeirada, sou belezinha, eu sou solgada, eu sou polia, aqui meu próprio é tradicional. Eu sou, eu sou, eu sou o Curitiba, eu sou, eu sou, eu sou o Curitiba, eu sou, eu sou o Curitiba, eu sou, eu sou o Curitiba, chupa, a cabeça, a boca, a minha missão. Eu sou, eu sou o Curitiba, 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 chupa, a cabeça, a boca, a minha missão. Obrigado, vigia, obrigado, galera, pelo carinho, obrigado por essa energia, que maravilha, parabéns, 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 subjugão, parabéns, vigia, tchau, tchau.